Música Como você pode ver, Quirinópolis é um dos municípios que mais cresce em Goiás. E esse processo ainda não terminou. A cidade tem muito a oferecer. Quirinópolis é uma excelente opção tanto para investir como para morar. Na área da educação, por exemplo, está muito bem servida. A cidade conta com uma instituição que é referência e atende não somente Quirinópolis, mas diversos municípios vizinhos. Estou falando da Faculdade Quirinópolis. Confira. Natural de Minas Gerais, Dona Anésia Ferreira veio para Goiás aos 5 anos de idade e foi ainda na infância que se apaixonou pela área da educação. Era uma aluna exemplar. Aos 16 anos foi nomeada professora substituta. Mas esse foi apenas o início de uma longa jornada. Trabalhou durante anos na Secretaria da Educação em Goiânia. Mas seu grande sonho era criar a própria escola, o que foi realizado na cidade de Quirinópolis em 95, com a criação do Colégio São José. O início não foi fácil, mas Dona Anésia venceu e logo partiu em busca de novos horizontes. Fizemos uma parceria e iniciamos então a Faculdade Quirinópolis, somente com o curso de administração. Logo após veio o curso de direito, veio o curso de enfermagem, curso de gestão ambiental. Passo a passo a instituição foi crescendo e se tornou referência em Quirinópolis e região. Nós estamos trabalhando aí com quatro unidades escolares. O Colégio São José, que oferece ensino desde a educação infantil até o ensino médio. Temos os cursos técnicos em Química, Segurança do Trabalho, Açúcar e Álcool, Mecânica. Contamos com a faculdade, que é o forte do nosso grupo. Hoje nós estamos com quatro cursos em funcionamento, que é o Direito, Administração, Enfermagem e Agronomia. Fomos contemplados com o credenciamento de uma nova faculdade, que é a Faculdade João Paulo II, que junto com a Faculdade João Paulo II, vieram também os cursos de Engenharia Química e Arquitetura e Urbanismo. São cursos novos que estão chegando agora na cidade. Nós vamos oferecer o vestibular agora em junho e o início das aulas em agosto. Estamos aí abrindo mais um leque de oportunidades para os jovens de nossa terra e das cidades vizinhas, porque aqui nós atendemos, em média, 15 cidades. O grupo tem um papel muito importante no desenvolvimento do município. Nós estamos contribuindo para o desenvolvimento de Quirinópolis e da região, e não queremos parar por aí. Nós queremos, cada vez mais, poder servir esta terra que nos acolheu com tanto amor, com tanto carinho.